Música Minha primeira vez, eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos Estava na praia com meu irmão, com a minha irmã e com uma prima minha Ela tinha um pouco mais de 30 e era casada Então a situação era a seguinte, estava meu irmão dormindo no colchão no chão Minha irmã na cama debaixo da beliche e eu e minha prima dormia na cama de cima junto E lógico que eu queria, estava com um hormônio a flor da pele Acho que mais ou menos no segundo dia a gente estava dormindo junto E a gente estava meio bêbado tudo Aí ela perguntou, tipo, qual o tamanho do seu pinto? Na moral, que adolescente nunca mediu o pinto com uma régua, né? Tipo, não existe Eu sabia, só que ia cortar o assunto se eu falasse Falei, ah, não sei Ela falou, então deixa eu ver Aí acabou rolando Eu não sabia muito o que eu estava fazendo Tipo, durou no máximo 5 minutos Para mim, tipo, foi foda Para ela deve ter sido uma bosta Porque, tipo, ela é experiente para caramba Mas, para mim foi bom para caramba Mas, tipo, ela é experiente para caramba Eu sei que está perguntando pro pessoal Mas, tipo, ela é Realização para caramba Não, tem sido uma bosta Mas, tipo, ela é maior